É o meu pico O ritmo polvão Espera no pico a linda menina No encontro das águas doce esperantina Pico do papagaio e amarro em você Cada cidade linda dá gosto de ver Aguiarnópolis, Araguatins, Augustinópolis, Itaguatins Tocantinópolis, Cachoeirinha, Ananás, Buriti Carrasco, Bonito, Nazaré, São Bento, Palmeiras, Sampaio e São Sebastião Cruzei a Chinas, Dixit, Novo e fui ao Maranhão Espera no pico a linda menina No encontro das águas doce esperantina Pico do papagaio e amarro em você Cada cidade linda dá gosto de ver São Miguel do Torre que toca em mim Santa Terezinha, o altar sempre quis Em tempo de estilo na beira do rio eu serei mais feliz A Chichada, Sinópolis, Lusinópolis, Maurilândia Fui à praia norte No meu papagaio segura e não caiu Esse pico é forte Espera no pico a linda menina No encontro das águas doce esperantina Pico do papagaio e amarro em você Cada cidade linda dá gosto de ver São Miguel do Torre que toca em mim Santa Terezinha, o altar sempre quis Em tempo de estilo na beira do rio eu serei mais feliz A Chichada, Sinópolis, Lusinópolis, Maurilândia Fui à praia norte do meu papagaio Segura e não caiu esse pico é forte Espera no pico a linda menina No encontro das águas doce esperantina Pico do papagaio e amarro em você Cada cidade linda que dá gosto de ver Espera no pico a linda menina No encontro das águas doce esperantina Pico do papagaio e amarro em você Cada cidade linda dá gosto de ver Serradão O ritmo porra O ritmo porra